Vamos lá então fazer a quarta aula aqui do mini curso completo aí grátis de anúncio no Facebook. Na terceira aula, terceira, deixa eu ver aqui, peraí, sim, terceira, terceira aula, a gente parou aqui, tá? Eu dei um spoiler do que seria essa quarta aula agora que vai ser visualização de vídeo, tá? Campanha de visualização de vídeo. Cara, essa aqui é mole, mole fazer, não tem mistério nenhum, porque é só dar um tapa pra frente, é só impulsionar, basicamente, e mais nada. Aí eu costumo dar o nome aqui de vídeo, tá? Vou chamar de view vídeo. Eu também costumo colocar aqui o número da publicação, tá? Mas pra não complicar muito, deixar a coisa fácil aqui, tá? Essa é a ideia desse curso, é pra te fazer você sair do zero a zero e fazer a tua primeira campanha, teu primeiro anúncio aí e tacar pra rodar. Então, pra deixar fácilzinho, vou deixar só o vídeo ali. Vou mexer muito aqui com a nomenclatura, não. Beleza. Essa campanha, o que que eu vou fazer aqui, ó? Categoria de anúncio especial? Não. Detalhe de campanha, não vou mexer em nada. O objetivo, ele já sabe, que é visualização de vídeo, tá? Já tinha marcado. Teste AB, não vou fazer. O CBO, que é otimizar a campanha, otimizar o orçamento a nível de campanha. Olha, eu vou fazer assim, tá? Eu vou deixar isso aqui ativado, por quê? Mais pra frente, pode ser que eu coloque mais vídeos. E aí, eu vou botar todos os vídeos aqui dentro, e pode ser que eu bote dentro de campanhas diferentes, tá? Aí, eu posso querer testar se uma campanha ou outra, ou seja, um público ou outro, vai dar melhor ou vai dar pior. Por esse motivo, eu vou deixar o tal do CBO ativo. Como é só pra ver vídeo, eu vou deixar 10 contas só por dia, tá bom demais, tá? E o que é mais? Seguinte, então, a gente elimina aqui o nível de campanha, vê que é bem rapidinho. Aqui eu vou chamar, eu vou dar o nome do público. Esse aqui vai ser, lembra o que eu falei na aula passada? PQ, né? O da PQ aqui, que é público quente. E eu vou usar aqui... Olha, eu vou usar a mesma nomenclatura que eu usei pro passado aqui, ó. Beleza. Porque é o sofá de cano tanito, né? Beleza. Desceu aqui, ó. Nossa, eu estou forçando a barba dele. Deus me livre. Desceu aqui, esse vai ser o PQ, público quente. A idade, salvo engano, lá eu tinha botado de 23 a 50, acho que sim. Vou botar... Cara, eu vou botar de 23 até 45, 50, vai. Pronto, pra ficar redondo, 25 a 50. Mulher, 25 a 50. Público, é... Idioma, perdão, não vou mudar. Localização, sim, tá? Tem que... Não, perdão, é... Locais de publicação, vou alterar, porque... Não, quero stories, lembra? Esse vídeo, ele é quadrado. Peraí, acho que faltou alguma coisa aqui. Deixa eu fazer uma revisão. Idiomas... Mulher... Aqui, lógico, localização. Sabia que está faltando alguma coisa. Vou usar... Nossa, se eu tivesse salvo esse público que eu fiz naquelas aulas anteriores, eu já poderia usar ele aqui. Mas, não tem problema não. A gente faz de novo. Então, vamos lá colocar aqui o seguinte. É... Rio... Aquela mesma história. Rio de Janeiro. É estado, não. É... Cidade. Vou começar com cidade aqui. Depois, ó... As coisas ao redor. Aí, eu repito o que eu falei lá na aula da campanha de tráfego. Que é o seguinte. Você tem que saber, você tem que conhecer a região para a qual, né? Você está anunciando. Nova Iguaçu. Cidade, beleza. Se eu não me engano, eu coloquei também São João de Meriti. Eu acho que eu botei, botei. E... Pavum... Não, paguei. Pavum é bairro. Viajei. Viajei, mano. Pavum é bairro. Viajei, esquece, esquece, esquece. Ah, tá. Botei... Duque de Caxias. Amazonas, não. Rio de Janeiro, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, peraí. É Rio... Rio de Lombo. Rio de Lombo não gostou para Vuna. Tá bom. Acho que é só isso mesmo. Enfim. Quando você for botar a tua localização, repito mil vezes. Você tem que conhecer muito bem o local de onde você vai geolocalizar o teu anúncio. Tá? Vamos ver se eu cair de então. A idade já estava certa. A idioma também. Local, tudo menos stories. Depois eu vou ver se eu peço para o pessoal uns anúncios de stories, né? Tipo, em pé, para poder fazer anúncio de stories. Só que a mão com açúcar, a mão leisinha também. Nada de estresse. Cara, acabou, velho. Acabou, acabou, acabou. Tem nada que mexer aqui mais. É muito fácil. A campanha de vir o vídeo é só... Pum. Dá um tapinha para frente. E agora eu vou escolher o... Aqui vai ser o Hades. Vídeo... Esse vai ser o sofá de canto Aneto. Aneto. A página que vai disparar é essa mesma. A conta do Instagram é essa mesma. Configuração. Tá? Conteúdo multimídia. Adicionar vídeo. Aqui, ó... Você poderia ter usado um macetinho para ser mais rápido. Que seria publicar esse vídeo no Facebook, né? Na timeline e impulsionar esse vídeo. Já mataria dois com um só. Eu ia ter visualização no vídeo também. Como o vídeo vai ficar exposto na timeline, lá no Facebook, lá no Instagram e tal. Ele ia aumentar o número de views dele. Bom, vou fazer o seguinte. Depois eu vou fazer essa outra campanha também. Para você ver como é que é. Esse aqui vai virar um curso completo de Facebook e Reds daqui a pouco. Mas, beleza. Vamos lá. Adicionar vídeo. Esse vídeo, ele já até tá... Pera aí. Ele já tá na... Não, na página não tá. Vídeo do negócio, vídeo da conta. Tá aqui, ó. Nossa. Na minha frente, no vídeo. Jesus amado. Porque eu já tinha... Eu já havia subido ele no anúncio passado, lembra? Então, já tá avaliado. Não tem que subir de novo, não. Texto principal. Eu... Bom. Faz o seguinte. Olha, eu não vou... Eu não vou colocar texto, não. Vou te falar por quê. Quando você bota qualquer texto aqui, ó. Em um anúncio, o Facebook, além de te cobrar por visualização do vídeo, ele vai escolher por clique também. Sabe como? Vai ver se é uma pessoa que vem sem querer e tal. E ela clica aqui, ó. Ela deu um clique em qualquer canto aqui. Esse clique vai ser cobrado, tá? Seleciona aqui alguma coisa, sei lá. Ou pra copiar, ou pra dar frente, não sei. O Facebook vai te cobrar isso. Então, vai haver cobrança de CPC. Então, eu não vou colocar link nenhum que não. Pra reduzir essa cobrança de CPC aí. Adicionar URL? Também não, tá? Porque, assim, o que eu quero é uma meta bem específica. Eu quero que a pessoa veja vídeo. Eu não quero que vá pra canto nenhum, não. Tá bom? Isso aí você também tem que levar muito em consideração. Não adianta fazer uma campanha de vídeo, de visualização de vídeo, e querer venda, e querer conversão. Não. Não faz sentido, tá? E querer clique no site. Por isso que o Facebook tem lá, naquele comecinho lá, metas, né? Objetivos bem específicos pra cada tipo de campanha. Descendo aqui. Nada, nada. Não vou ativar o pixel. Quer dizer, vou marcar o pixel. Só que eu tenho que ativar ele. E acabou. Cara, só isso. Não tem mistério nenhum. Fazer campanha de view vídeo, né? De visualização de vídeo. Porque é só botar umas coisas. Dizer qual é o tipo de campanha que é view vídeo. Aí vai em grupo de anúncios. Seleciona público, né? Sexo, Cidade, que é mais... Se é público quente, se é público frio, ou público aberto, né? Seleciona a região geográfica. Vem anúncio aqui, sobe o vídeo, não escreve nada. Vem embaixo e publica. Acabou. Pronto. Já tá em revisão, já. Então, agora, nós temos o que? Temos uma campanha de vídeo. Esse vídeo aqui, ó... Ah, já sei, ó. Eu vou deixar... Eu vou chamar de vídeos, tá? Vídeos... Deixa eu ver. Vídeos... 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 Um grupo de anúncio, que é pra público quente, do sofá de canto aneto. Aliás, ainda tem que duplicar pra fazer o público frio, né? Então, depois eu vou fazer... Assim... Aqui mesmo, vou fazer... Vou botar o público frio do outro sofá. Se eu não me engano, é o... Deixa eu ver o nome, peraí. Sofá Zeus. É o sofá retrátil Zeus. Então, eu vou ter PQ, que é público quente, do sofá de canto aneto. PF, que é público frio, do sofá de canto aneto. O PQ, do Zeus. E o PF, do Zeus. Ou seja, público frio do Zeus e público quente do Zeus. Eu vou ter quatro grupos aqui, dentro de uma mecha campanha, cujo nome é Vídeos, tá bom? Então, assim, acho que vai ficar bem organizado. Vou fazer o seguinte. Vamos duplicar isso aqui logo, pra fazer o PF, tá? Fazer o PF daqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo, peraí. Ah, dez minutos. Ah, vamos embora. Já chegamos até aqui, então vamos direto. Vou duplicar, tá? Porque o anúncio... Assim, só duplica um grupo, como se souber que tudo que tá dentro dele, já tá tudo certinho, bonitinho, arrumado. Tá? Então, eu vou agora duplicar isso aqui. E vou apontar... Duplicar, um só, né? E vou apontar agora pra público F, né? Frio. Mudei o nome ali. E tenho que vir aqui embaixo agora. E mudo... Peraí, eu acho que eu não coloquei o público no outro, não foi? Jesus, amado. Que mancada. Putz! Eu não coloquei o público lá no outro. Tá, não tem problema não. Desculpa, eu faço agora. Esse é o PF. Free. Lembra o que é frio? São, via de regras, públicos personalizados, tá? Aqui eu vou botar o Instagram. Vou botar... Basicamente, todos aqui, né? Prontinho. Se bem que... Esse de site aqui, de 30, eu vou tirar. Porque ele tá dentro do de 180, que é o maior. E tinha um outro aqui que eu também tinha tirado. Deixa eu ver. Era vídeo, Instagram... Não, era Facebook todos. E Facebook viu vídeo. Instagram... Viu vídeo. Instagram todos. Eu vou deixar os quatro aí, vai. Não vou mexer, não. Então, agora sim. Estamos, literalmente, com o público frio aqui. Beleza. Vou publicar. Eu havia esquecido de botar o público, né? E se eu dupliquei e veio vazio, é porque é aquele do qual eu dupliquei, tá vazio, né? Tem que voltar lá e fazer o... Botar o público lá. No caso, vai ser o público frio, que é o maior. O maiorzão. Olha, tá dando erro de configuração. Ah, tá. Isso aqui vai ser como aconteceu. O que acontece? O Facebook vai pedir no mínimo um dólar por campanha de anúncio. Aqui ele tá falando o seguinte. Você botou um pouquinho de dinheiro, botou R$10 só, né? Um dólar já dá R$5 um pouquinho. Ele fala, cara, aumenta para no mínimo R$11,34. Porque você tem dois conjuntos de anúncio. Então, tipo, não vai rolar, tá? E fazer então o seguinte. Tem que vir aqui. Tá com R$10? Eu vou botar logo com... Vou botar com 15... Vou botar 12, vai. 12 aqui. Agora ele vai aceitar ali dois conjuntos, sim, tá? Lembrando que o orçamento aqui é colocado no nível anterior, que é o nível de campanha. Beleza? Vamos voltar lá e aqui, ó. Editar. E pode publicar aqui, agora vai. Ele não publicou por insuficiência de orçamento. Foi isso que aconteceu aqui. Show. Maravilha. Agora foi. Então, lembra. Para cada conjunto... Anota isso. Isso é muito importante. Para cada conjunto de anúncios que você tiver numa campanha... E aqui nós temos dois conjuntos. Você tem que ter, no mínimo, um dólar. O valor em real equiparado, equivalente a um dólar. Então, aqui, ele pediu, no caso, 11 reais e 24 centavos. Eu já joguei logo para cima, arredondei para 12 contas aqui. 12 reais. 12 pilas. E, tá. Tinha outra coisa que eu tinha que fazer, que era acertar o frio, né? O público frio. O quente está certinho. Agora vamos editar aqui esse PF, porque fatalmente não tem... Opa. Não. Perdão. Errado. É o quente que eu tenho que editar. Editar o PQ. P quente. Que são os LukaLikes, né? Aqui, ó. Zerado, ó. Mancada minha. Foi mal. Vamos lá. Mas é fácil. Semelhante. Vem esse. Vem esse. Vem esse. Acabou. Desceu. Publicou. Aguardou e... Voa lá. Vai estar pronto. Ufa. Ah, já foi. Deu nem tempo de espreguiçar as costelas. Maravilha, pessoal. Fechado aí, tá? Então, o que foi prometido, está cumprido aí. Por enquanto, ensinei vocês já, nesse nosso mini curso gratuito, a fazer uma campanha de tráfego, tá? Tem link. Tráfego é porque tem link. Link para clicar e ir para outro lugar. Nessa aqui, é que está dando aquele pau de que ele está pedindo o Pixel do Facebook. Eu vou ver se mais na frente. É um assuntozinho mais chato e tal, mais embaçado. Mas, enfim, resumidamente, você só vai usar Pixel quando fizer anúncio, que sai do Facebook e vai para o site, que tem a link, uma campanha de tráfego, por exemplo, tá? Mas eu vou ver se mais para frente eu explico para vocês o que é o tal do Pixel aí. Mas também não é nada assim, é de outro mundo, não. E também, fazer campanha de vídeos que, no momento atual, está em revisão. Revisão. Esse aqui é o Vídeos... Opa, esqueci só de uma coisa. Esse aqui é o Vídeos do Sofá de Canto Aneto. A gente está com 15 minutos. Bom, já vai acabar já, tá? E prontinho. Só questão de nomenclatura aqui. Rapaz, funciona? Nossa Senhora. Jesus amado. Fechou. Agora é só aguardar aprovar. Está em revisão. E é isso, tá? Ele vai aprovar e começar a rodar. Por enquanto, estamos investindo 12 com 20, ó. R$32,00 diário, tá? R$32,00 diário aqui. Bom, se meu orçamento para esse sofá aqui é R$150,00, eu tenho mais ou menos aí 5 dias de campanha rodando aí. Está mantendo esse valor aqui. Tá bom? Foi o seguinte. Vamos dar um spoiler da próxima aula. Deixa eu ver que eu vou fazer. Eu vou fazer... Eu tinha falado alguma coisa sobre vídeo. Eu esqueci, velho. Espera aí. Deixa eu lembrar aqui. Estou ficando velho, viu? Só pode. Eu fiz a campanha de vídeo para PF e PQ. Ah, tá? Lembrei. Eu vou pegar esse vídeo. Eu vou postar na fanpage e vou fazer só título de exemplo, tá? Eu vou botar pouquinho. Vou botar R$5,00 só. Vou impulsionar o vídeo que vai ser colocado direto na fanpage, tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá bom? Abração. Paz e luz. Te vejo já já. Paz e luz.